A importância de uma feira ligada especificamente à infraestrutura aeroportuária é fundamental para o setor de aviação. De longa data, a gente carecia de um evento específico desse segmento, sempre se discutiu muito o setor de linhas aéreas, mas a infraestrutura do qual a gente é grande cliente, realmente eu acho que é um momento importante que a gente tem que celebrar e a gente vê com muito entusiasmo o surgimento dessa feira.